É o ultimo, hein? Hmm... Sheol... Separa o Arte e Separa o Céu do Inferno, hein? Mas aí, eu vi que o Solace tá em promo na Steam, jogo mais Hardcore, já jogou... Já não vi, já, vai, tem campeonato no YouTube. Já tem que terminar outra DLC, tio. Mas o juiz estava certo. Eu lhe disse tudo. De qualquer forma... De qualquer forma... Os Anjos vieram para o juiz para ela solucioná-la como um cachorro... Puniando o juiz por desigualdade, eu pensava... Mas ainda era o domínio do juiz. Agora eu lembro... Uma vez que eu estava em um barco azul... Essa é a minha cabeça. Aqui... Aqui... E aí Outro Conceito A Bíblia Era A Bíblia A Bíblia oscillando Atras! Não est deserve represent temas 哇! Então o juiz tomou toda a dança, a alma e a alma, e um último hura, nos enviou a todos ao oblivio. Você não vai morrer fácil. Então, isso foi bom estarmos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A trilha sonora, se não tivesse que trilha sonora burro, o jogo não funcionava. Mas é maravilhosa. Já foi toda a banda. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Eu odeio muito esse bicho de escuro, cara Não tem mais! Nossa, quem mais, velho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Aceito tudo. Tchau. 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 Chega de cara de escudo. Tchau. 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 Parece que o Judge tem um negócio lá no final. Mas eu acho que isso está acontecendo para você. Um desses dias... Ah! Beleza! Nossa! Estou arrepiado! Nossa! Espera, foi uma acertada no chão. Estou preso. Vamos aí. Estou preso no chão. Estou preso no chão. Ah não, mano! Não sei o modo difícil chegar aqui, velho! Ah não! A moral, velho! Ah, cara! Estou preso mesmo! Está na boa! Olha isso aí! Ah, eu queria dar uma missão abrigando! Estou preso no chão. Estou preso no chão, então... Ficou feio. Nossa, tem a missão tudo do zero, velho! Pô, segundo boss que eu tenho que resetar a missão inteira. Essa missão do gameplay está bugada, velho! Estou falando de me matar aqui porque não tem o que fazer. Se você não tiver por um outro novo jogo de 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 jogo. Olha o inferno que é essa luta, literalmente! Não é prara de cair bola de jogo, velho! Que morra de cair bola de jogo, velho! Não tem o que ouvir daquela época! Ah, sacanagem, velho! Vou deixar a introdução de novo né, porque da outra vez não deu nem um pouco Será que ela invoca inimigos pelo menos na verdade Uau E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? E por que ela saiu de mim? O que ela estava se preocupada? Vou te dizer isso... Eu deveria ter pensado sobre isso mais. Vamos lá... Tirando bola de novo. Vamos lá... Tirando bola de novo. Airlines! Tome! Tome! О! Fogo! Vamos lá, velho! Meu Deus! Vai quebrar com a arma da quebrada! Vamos lá, velho! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses bichos que vêm agora, meu Deus, mano. Chega, né? Caramba, dá mais, velho. Yes, 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 yes. Segunda fase. É, eu vou embora. Aí eu vou dormir. Eu pulo da janela aqui. Oh, vai ter dois. Então vai ter dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu esqueci de te ajudar. Eu esqueci de te ajudar. Eu esqueci de te ajudar. Eu me ajudarei a te ajudar, meu caralho. Mas agora... Você tem ajudado a te ajudar. Agora sua voz é te ajudar. Sim, não sei, mas o suficiente para cair a barreira entre os rádios. Uma última coisa. Quando você chega a ter ele, não esqueça de lhe dar a ele. Então ela ganhou. Mas tem uma razão que você não se despegue com o ar. Porque quando você faz, as coisas ficam... estranhas. A base de base é que eu não preocuparia muito sobre o desconhecido. Ela é mais difícil do que qualquer um, então sua canção não é para mim. Então quando ela chega a cima, eu não acredito que vai levar muito tempo, não é? Bem, vamos dizer que o Senhor ajuda a ela quando ela chega lá. Cara, sensacional esse jogo. Não tem nem o que dizer, eu acho que ficar quieto o jogo inteiro enquanto estou jogando já diz tudo. Bom pra caralho, não tem condição. Muito bom, velho. Essa música já tocou? Então eu não sei. Mas enfim, pra quem tiver vendo o skin cortado depois, vale muito a pena estar no Game Pass. Então vai lá e joga. Não é muito caro também na Steam, tá em torno de 80 reais, então vale muito a pena comprar. Sensacional o jogo, gente. 10 de 10, 12 de 10, 15 de 10. Finalmente um jogo aí que mata a saudade de vídeo. Eu gosto de jogar tudo. O eterno. Maravilhoso. Então até o próximo vídeo. Valeu, falou. Ih, rapaz, tem pós-créditos. Volta aqui, gente. Volta aqui. Volta aqui, galera que eu mandei embora. De novo. De novo. De novo. Não está no céu, isso é certeza. Não é bem, mas... Eu sabia que isso poderia acontecer. Eu já jogava o jogo de espera antes, em melhores lugares do que esse. The Outsider é o nome da empresa que fez o jogo. Pelo que eu me lembre. O nome do bar aí. Então agora eu só sinto o meu bebê e esqueço o meu amigo, enquanto toda a existência spirala no bebê. Ainda bem, eu não sei quando ou se nós vamos nos acompanharmos novamente. Talvez nunca. Mas você sabe... Poderia virar um pouco mais rápido do que nunca. O que você tem que ver? Vocês sejam seguros agora. Tá bom demais. Pra quem tava um dia em posição 1600 e bláblá, top 1000 tá bom demais. Agora sim você que eu mandei embora pode ir embora de verdade. Tchau!